Música Governo aprova a proposta de investimento Rússia empresa RAT na BC Invest e a área indústria no hotelaria. Rússia fula em julho, todo dezembro, tinha um rirouro em recentelo. Governo se uma proposta se não recentrou a Rússia empresa privada nacional no internacional a tuvele atribui certificado que declaração beneficio. Tui o diretor executivo Tred Invest imor-leste, o sinúmero se não recentrou a Rússia será certificado em investidor nacional no internacional RAT devida a Rússia a la hora de ser a minha atividade econômica. Tred Invest alá o serviço atribui uma declaração beneficio que certificado de investidor Rússia no assinou no acordo especial de investimento Rússia a investidor Rússia. Isso ainda foi ali o Bacotum, 2005, quando o primeiro governo constitucional estabelece o Tred Invest imor-leste, nessa agência de promoção de investimentos e exportações, Instituto Público desde 2005, a Laune, a Canar, a Maito ou a Rindorã. Isso foi atribuir total, desde 2005, quando o investimento privado estabelece, isso foi atribuir 236 certificados de investidor, e a mudança de lei, isso muda a fazer a declaração de benefícios. Mas não é a aula, a aula precisa explicar tudo, não é? Mas bem, a hora que eu vou tirar a atenção principal para o governo atual. E fulano é o mandato do governo constitucional. Diz-se vice-primeiro-ministro, no ministro de coordenações econômicas, senhor Francisco Calvary Lai, aprova, se não o resenso a assumir a assumir a assumir, aprova RAT, investidor nacional Rússia, investidor estrangeiro. Total capital e investimento, aprova, vice-primeiro-ministro, a mudança de 40,6 milhões. Hoje, investidor, cada empresa investidora HACME, nacional Rússia, não é fria Rússia. Empresa Sira, nebem a governo, aprova, anessan gota bebidas no alimentos, discovery, business industrial, zone groundbreaking, Timorlots Hotel, no Patricia Fresh, laus unipessoal LDA, Tred Invest, no dar instituição público, tutela, vai ministro coordenador assunto econômico, o papel gere, facilita, promove no cuidado e investimento no exportação e Timor-Leste. Durante minha existência, o se tinha em Rio de Janeiro a Lima, então agora, Tred Invest atribuiu o certificado de investimento a Tosrua Tornulo Resinen, para investidores Sira, Rússia e Rai Lara, nomos Rai Lior. Romaldo Neves, Tito Silva, XMN. E aí Obrigado.